Bom dia gente linda, tudo bem com vocês? Como vocês estão meus amores? Espero que todas estejam bem. Estou com o olho meio embaçado hoje, sabe? Acho que estou com sono ainda. Hoje é sexta-feira gente, hoje é dia de quê? Dia de deixar a casa brilhante, cheirosa, organizada, limpinha, não sei se a gente gosta, né? Para o nosso fim de semana. Eu aqui assistindo a colega aqui, a amiga Ivani, e depois eu fiz cego-mica, que gosta de câmera. Cego! Fala oi, meninas! Vai, fala! Se não, pronto! Ah, meninas, esqueci de mostrar para vocês, ó, no vídeo de comprinhas também, eu comprei esse tripézinho aqui, ó, para estar gravando vídeos para vocês, porque o meu suporte, aquele lá que encaixava, quebrou. Então estava uma burocracia, né? Para gravar vídeos. Uma burocracia, olha só, gente. Então é isso, meus amores, eu vou gravar um pouco da minha sexta para vocês, só vou falando, viu? Que tem muita coisa para fazer. Tem sim, porque hoje eu passei o dia, ontem eu passei o dia aqui fazendo um topo de bolo, então não tive como organizar a casa ontem, não tive como limpar. Eu falei, amanhã é sexta, então eu faço tudo isso amanhã. Então hoje vai ser faxina em todos os cômodos da casa, tá? Cada cômodo eu vou limpar, aspirar, passar sequito, organizar, fazer uma faxina mesmo na casa completa, tá bom, meninas? Eu tô com... acho que eu tô com sono aí. Então é isso, meus amores, beijo para todas vocês, fiquem todas com Deus e se bora para o vídeo. Eu vou abrir a câmera aqui para vocês verem como é que está a situação da casa. Mica, é... Mica chocou pouco, derramou, jogou pipocatobinha no chão, meninas, olha isso. E é tudo para guardar, dobrar e guardar. Ó, eu tirei os lençóis do... da cama e do berço, tá? Deixei assim, respirando um pouquinho. Coloquei para lavar, você sabe que eu coloco para lavar os lençóis na segunda-feira, né? Mas eu quero trocar hoje, porque eu quero deixar tudo limpinho amanhã e o domingo, tá? Aí eu só troco só na próxima semana. O diabla também, ó... Ui! O diabla também eu troquei. Troquei não, tirei, né? Tá aqui, ó, tudo assim, bagunçado. Então se bora me desorganizar essa casa. E mais, eu tô fazendo almoço, meninas, ó. Limpeza, né, nos quatro... nos todos os cômodos da casa e fazendo almoço. Eu coloquei macarrão, aqui tem carne. E ali eu tava com muita vontade de comer cenoura, batatinha e chuchu cozida. Eu sei que o certo não é assim, meninas. O certo é a gente cozinhar, né, a vapor. Mas a minha cuscuz já tá ocupada com cuscuz. Então não tem como cozinhar a vapor. Tive que colocar assim mesmo. Mais uma vez só, né? Então aqui é o macarrão, a carne, eu tenho arroz pronto. E depois eu vou fazer o feijão. Depois eu acabo de cozinhar, vou fazer o feijão. Então se bora me desorganizar essa casa, tá? Meninas, eu esqueci de falar pra vocês que eu vou... É... Exemplo, tô aqui no quarto diabla. Vou trocar lençol, tirar a poeira, aspirar, passar sequito. De uma vez, tá? Aqui no cômodo. Depois eu vou pra sala. Então vai ser por cômodo, tá? Eu não vou organizar tudo de uma vez, depois aspirar tudo de uma vez, depois tirar o pó toda da casa, né, de uma vez. Não, tá? Eu vou limpar por cômodo porque eu acho melhor pra mim. Eu agilizo mais, faço mais rápido. E quando eu vou pro outro eu já dou um alívio que tem um cômodo já certinho, limpinho e cheiroso, tá? Então eu faço isso. Uma dica aí pra vocês. Não sei se vocês gostam de fazer assim, tá? Mas eu gosto muito de fazer assim. Então eu vou pegar aqui no quarto diabla e depois eu vou pra sala, tá bom? Eu vou pegar aqui no quarto diabla e depois eu vou pegar aqui no quarto亲. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 agora passar o circuito na cozinha, que o resto da casa está toda organizada, limpa e cheirosinha. Depois eu mostro pra vocês, tá? No final, tudo organizado, tá bom? Deixa eu passar o circuito na cozinha agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.